Primeiramente, eu vou precisar da imaginação de todo mundo, o que eu vou demonstrar aqui hoje é como limpar a gaiola de um rato. Então eu quero que vocês vejam que esse lápis aqui é o rato, primeiramente. É assim que é a gaiola, o rato está aqui dentro. Aí, para poder você limpar a gaiola sem ter que manusear o rato, sem que o rato te morda, então você precisa de uma caixa de um tamanho razoável para que o rato possa caber dentro da caixa e ele vem novamente. Então você vai fazer o que? Você vai enqueimar a boca da gaiola, você vai enqueimar a caixa aqui e então o rato virá para dentro da caixa. Como se sabe aqui não está o bem desse momento, eu vou ter que ir. Então, quando o rato entra dentro da caixa que você troca, claro, com cuidado para não prender nenhum rabo em nenhuma outra parte do corpo do rato, né, que você deve machucar. Então você vai e deslumbe a caixa e você deslumbe a caixa, não, perdão, a gaiola. Você tira o fundo da gaiola, você pega os resíduos e joga fora. Depois disso, você tem que limpar com sabão neutro, líquido de preferência, para tirar odores e as sujeiras que ficam acumuladas, no caso aqui que eu estou lavando, espero que tudo isso compreenda. E logo após isso, remonte a água da gaiola, né, prende aqui o fundo, coloca todas as coisas que o rato irá precisar, na tabula maravária, onde os resíduos ficam acumulados e também a comida e a água aqui em algum canto, a planta ele até trouxe a água aqui. E você faz novamente o mesmo esquema para recolocar o rato. Um pouquinho, um pouco a gaiola aqui e, enfim, na caixa de frente. Então, o rato reconhecerá aqui na casa dele, né, provavelmente porque, mesmo depois de lavando, ainda fica algum odor sobre o cheiro dele e o rato vai e compreende para a caça dele. Aí você, então, fecha a gaiola novamente com cuidado para não prender o rato. E é isso. A interna deve ser feita de dois em dois dias, aproximadamente, ou quando os odores chegarem a ser insportáveis. Tá bom?